E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal. Gente, então, estamos começando o ano 2023, como você sabe, então vem comigo. Eu estou fazendo aqui nesse caderno um cronograma, vou mostrar pra vocês o cronograma de treino. E cada semana eu vou treinar algo pra me ficar fortinha, né, criar uns músculos, engordar um pouquinho porque eu tô muito magrinha, e aí eu comecei escrevendo. Essa outra parte, eu comecei escrevendo mais rápido, porque, tipo, o vídeo não fica tão grande. Porque agora eu tô focando mais em mim, em 2023 agora vai ser meu ano, se Deus quiser. Mente firma, cabeça firme, e é isso, né? E bora pra esse vídeo. Porque esse ano, gente, eu quero focar mais em mim, esse ano eu quero cuidar mais de mim, esse ano eu quero largar todas as outras coisas de lado, e preocupar com a minha saúde mental, sabe? Minha saúde mental e física. Aí já a outra parte eu mostrei pra vocês no telefone, cronograma de treino. E do outro lado, como não tava focando muito, balancei a câmera pra tentar focar. Não, focou, mas ficou assim, gente. Ficou desse jeito. Não tava fazendo muito certo. Então, fui mostrar pra vocês o caderno, aonde eu estava escrevendo, e ficou desse jeitinho. É segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado e domingo eu não vou fazer. Só se tiver com uma vontade mesmo. E esse foi o vídeo. Ficar fortinha, porque a gata precisa. E aí, se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal.